Promotor, vamos falar então do GAECO, que é esse grupo de atuação especial de combate ao crime organizado. Ele é uma força-tarefa composta por profissionais especialistas de várias áreas de atuação e também de diferentes órgãos do Estado, além do Ministério Público. Essa força-tarefa, ela tem uma equipe fixa ou essa equipe pode contar com novos agregados à medida que aparece um caso mais complexo. Como é que funciona o GAECO? Cada Estado tem a liberdade de organizar os seus grupos de trabalho. Em Santa Catarina, o GAECO está distribuído na capital, um outro grupo em Joinville, em Itajaí, em Criciúma, Lages e Chapecó. Então são seis grupos de trabalho. Dependendo da necessidade, esses grupos se deslocam para apoio ao outro. Nos GAECO, atualmente, em Santa Catarina, estão promotores de justiça, policiais civis, policiais militares, policiais rodoviários federais e um grupo da Fazenda Pública Estadual, também destacado para dar exclusivo apoio a essas tarefas, como comumente acontece nos crimes tributários e outros crimes, como nesse mesmo da Operação do Leite, uma vez que a Fazenda Pública Estadual auxiliou na descoberta dessas empresas fantasmas. Todavia, dependendo do trabalho desenvolvido, os GAECOs podem se aproximar de outros órgãos públicos, como aconteceu com o Mapa, como aconteceu com laboratórios do Senai, dando as condições de trabalho para a descoberta dos crimes que vinham sendo cometidos. Então, de forma permanente, estruturada, existem algumas instituições ali reunidas e coordenadas pelo Ministério Público. Pontualmente, outras se aproximam e auxiliam nesse trabalho. E qual é o papel específico do promotor de justiça nessa força-tarefa? Os GAECOs são coordenados por promotores de justiça, indicados pelo Procurador-Geral de Justiça, em uma atividade de assessoria ao Procurador-Geral, e que são colocados para coordenar essa força-tarefa. Então, o promotor de justiça, no grupo de trabalho, ele faz a articulação com instituições de fora, ele faz a aproximação com outro promotor de justiça lá na comarca, a fim de proceder os pedidos necessários ao juiz. E ele faz essa articulação, essa discussão do trabalho, que chega à mesa do GAECO para o trabalho, junto com todos os integrantes. Nós temos excelentes profissionais ali dentro, policiais preparadíssimos, formados nas suas academias, e que estão deslocados, estão cedidos para atuarem junto com o Ministério Público. São investigações criminais do Ministério Público, apoiada por esses profissionais, que trabalham exclusivamente ali. Eles deixam, momentaneamente, de exercer as suas atividades lá na Polícia Civil, Polícia Militar, ou lá na Fazenda Pública Estadual, e trabalham de forma conjunta ali, trazendo as suas experiências, o seu conhecimento, o seu banco de dados, as suas informações, de forma a que seja um trabalho de grupo. Um trabalho mais dedicado, e com o resultado que a gente tem visto, por todos os eventos já investigados, de muito resultado para a sociedade. Isso é o que interessa. A sociedade precisa ter esse retorno de um trabalho organizado. E isso também quer dizer que o procedimento, todos os procedimentos são mais acelerados, já que o que o Ministério Público tem que pedir para a Polícia, a Polícia já está ali atuando junto, vice-versa, e para os outros órgãos. É uma coisa integrada, acontece quase simultaneamente aquilo que, em outra situação, aconteceria seguindo certos trâmites, assim, ah, tem tanto prazo para responder isso, tenho que pedir isso com antecedência, ali essas situações acontecem simultaneamente. A gente abrevia muitos caminhos. Aquilo que é oficiar de alguém para alguém, esse alguém está na minha mesa, está trabalhando comigo ao meu lado. A experiência dele, a minha experiência, a experiência do outro profissional, ela é colocada em uma reunião. E a conclusão disso é elevar imediatamente ao promotor da comarca e ao juiz da comarca. Não se perdem informações, não se perdem papéis indo e vindo, não se tem o risco do vazamento da informação, há uma agilidade nesse processo todo, há um aproveitamento melhor dos esforços de cada um. E aí, esse é o resultado, e a gente identifica de forma muito clara que instituição sozinha nenhuma dá um grande resultado. É necessário aproximar os órgãos públicos para dar maior efetividade e maior resultado nos trabalhos investigados. Nessa questão do leite, tudo começou com as suspeitas, primeiro do mapa, quase simultaneamente com as suspeitas do consumidor e da qualidade do leite. Quais são as origens mais comuns de investigações que acabam sendo comandadas pelo GAREC? O cidadão tem um papel fundamental nisso tudo. Assim, o consumidor tem um papel fundamental nisso tudo. Muitas das informações que chegam a gente são por pessoas que constatam um problema e que exercem a sua cidadania levando ao conhecimento do promotor de justiça esses eventos que são contrários à lei, que são danosos à sociedade. A partir daí, o promotor faz uma análise, pode encaminhar esse caso lá para a polícia civil ou para os outros órgãos que também cabem investigar, ou pode assumir para si a possibilidade de investigar. É isso que se tratou muito na PEC 37. A possibilidade de o promotor poder investigar em situações específicas que chegam ao seu conhecimento. Então, isso tudo aconteceu para essas hipóteses, né? E que os resultados foram ótimos. Quer dizer, ele pode, o cidadão não achar um guichê GARECO para entregar a sua denúncia. Mas ele, manifestando a sua desconfiança, a sua suspeita de algo errado, em qualquer uma das promotorias, ou até mesmo desses parceiros que compõem a força-tarefa, isso pode desembocar no GARECO? Sem dúvida. O GARECO trabalha por, digamos assim, provocação do promotor. Então, o assunto que chega, mesmo chegando no GARECO, ele é levado ao conhecimento do promotor daquela área. E aí, o promotor daquela área vai avaliar sobre a necessidade ou não de usar a estrutura do GARECO para o apoio. E aí, vai existir esse diálogo a ponto de deflagrar a investigação.